Legendas por TIAGO ANDERSON Saudações amigos do canal Bruce S.A. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Baco. E hoje eu estou aqui para fazer um Fudge de Chocolate. Esse é um doce muito gostoso que tem um sabor divino. E além de tudo, ele é muito fácil de fazer. Me acompanhe nesse vídeo que você vai se surpreender com a facilidade para fazer esse doce. Então agora chega de enrolação e vamos fazer Fudge de Chocolate. Estes são os ingredientes para nossa receita. São eles. 450 gramas de chocolate meio amargo. Pode ser em barra, em gotas ou então aquele comercial mesmo que vem no mercado. 395 gramas de leite condensado. Ou seja, uma lata. 100 gramas de nozes. 1 colher de sopa de manteiga. E 50 gramas de cacau em pó. Então agora vamos ao preparo. A primeira coisa que eu vou fazer, caso o meu chocolate não seja em gotas, é picar bem ele. Depois eu vou moer um pouco as nozes. Não é preciso moer muito. Então eu vou pegar uma panela e aquecer o leite condensado em fogo baixo. E também já vou colocar o chocolate junto. E vou mexendo até derreter todo o chocolate. Lembrando que esse processo tem que ser feito em fogo baixo. E tem que mexer continuamente. Não se preocupe. O chocolate derrete bem rápido. Depois que o chocolate estiver derretido, vou colocar a manteiga. E depois que eu tiver incorporado a manteiga no chocolate, eu vou colocar as nozes. E aqui vai uma dica. Se você não gosta de nozes, você pode trocar elas por castanha de caju, castanha do Pará, frutas secas e até mesmo amendoim. O importante é ser feliz. Agora, deixa eu voltar à receita. Mexer bem. E desligar o fogo. E já em seguida, antes que a nossa mistura esfrie, vamos colocar ela em uma forma forrada com papel manteiga. Aqui está minha forma quadrada 20 por 20. Agora vou pegar ela e levar à geladeira por 4 horas ou então ao congelador por 1 hora. Então agora eu vou cortar ele em pedaços pequenos. Então agora eu vou cortar ele em pedaços pequenos. E depois vou passar todos eles no cacau. E o nosso food de chocolate ficou pronto. Agora só me resta experimentar. E é isso aí. Mais uma receita nossa chegou ao fim. Se você gostou dela, dá um joinha aqui embaixo. E não esqueça de conferir nossos lançamentos. Sempre aos domingos para as receitas doces e às quintas-feiras para as receitas salgadas. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto